Olha, Douglas Magalhães descobriu um cemitério de dinheiro público, né? Pessoal, ó... Um cemitério de dinheiro público, as águas ali... É outro tipo de cemitério, bota no ar. Amigo telespectador do Cidade Alerta, hoje você vai conhecer um cemitério do dinheiro público. Estou aqui na coroa do meio, mostrar pra vocês aonde o dinheiro público, o dinheiro do povo está enterrado. Olha aqui, é uma cova muito grande, onde o dinheiro foi enterrado. Vejam só, estas ferragens, é o sinal de que aqui foi enterrado o dinheiro, e muito dinheiro. Olha só, mostra aqui, Fábio Jaciuque nas imagens, estas fundações que foram feitas, isso custou dinheiro, muito dinheiro, aqui na coroa do meio. E a isso dava o nome de Arena Multiuso, que seria construída, um local para a prática de diversos esportes, e iria custar uma fábula, né? E resultado, a obra foi completamente abandonada. E aqui, em plena praia da coroa do meio, um cemitério do dinheiro público. Vamos mostrar aqui na frente? Porque durante alguns meses, isso aqui ficou isolado. Ninguém sabia o que estava acontecendo aqui atrás, Mas, mas resolveram tirar a máscara. A máscara caiu, resolveram tirar. Vejam só. Aqui, olha. Isto aqui era um isolamento. Estes pontos aqui, seguravam um isolamento até lá embaixo. Porque aqui, estava sendo construído a Arena Multiuso. Mas nós vamos mostrar agora, para os senhores, a placa desta obra que parou no tempo e que sepultou o dinheiro do povo. Olha lá. Olha quanto ferro, enferrujado, enterrado na areia da praia. Olha só, que escândalo. Agora nós vamos mostrar a placa. É que a placa era lá. Agora mudaram para aqui. Construção da Arena Multiuso na Orla de Atalaia, bairro Coroa do Meio. Valor R$ 7.659.222,42. R$ 0,42. O prazo 180 dias. Prefeitura Municipal de Aracaju, convênio, Ministério do Turismo e a Caixa Econômica. Alguns dados aqui foram apagados, como, por exemplo, o início da obra. O início da obra não tem, mas tem muito tempo. E aqui, meus amigos, o que resta da pretensão da Arena Multiuso, aquele cemitério que nós mostramos aqui. Está aí a placa da vergonha, o epitáfio do dinheiro público jogado e enterrado na areia da praia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E assim como esse, há outros cemitérios de dinheiro público. Há cemitérios que resistem em ter as almas andando pra lá e pra cá. Que é o cemitério da BR-101, por exemplo. Que é a obra inacabada. Que é a obra que nunca acaba. Que é a obra transamazônica. Tem também o cemitério da Euclíde Sigueiredo. Que é outra obra inacabada. Cemitério de dinheiro público. Hoje, mas são obras que serão feitas. Sim, mas daqui que seriam realizadas, meus amigos, sabe quanto dinheiro esse cachorro? Você sabe quanto dinheiro